Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando esse vlog com a minha Osmo Pocket! Vamos ver se ela vai ser boazinha dessa vez, e se o áudio vai ficar bom e tudo mais. Hoje, continuando o dia daquele vídeo passado, do primeiro vlog de Berlim, se você ainda não assistiu, clica aqui para assistir, tenho certeza que você vai gostar. Eu estou indo para o Memorial do Muro de Berlim e aqui no caminho, sair do metrô, já começa a ter várias homenagens, várias exposições a respeito do muro, fotos, representando como é que eram esses lugares antes, durante a época da Alemanha Ocidental e Oriental, então é muito interessante estar aqui. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos continuar a nossa trip por Berlim. Então, esse primeiro memorial que eu estou aqui é o Memorial do Muro de Berlim. Ele é gratuito, fica em praças, em lugares grandes aqui da cidade. E fala como é que era realmente a vida das pessoas, como é que elas receberam a notícia, porque foi meio que do nada, de um dia para o outro. Basicamente, o muro estava sendo levantado e aí famílias foram separadas, porque uma trabalhava na parte ocidental, outra na oriental e aí ficaram, sei lá, 28 anos sem se ver. Mas durante esse tempo todo, claro que muita gente tentou escapar, mais de 130 pessoas morreram tentando escapar, porque a área ali de... entre o muro e o outro lado, tinha, sei lá, campo minado, tinha torres de vigilância que te davam, te atiravam em você caso você tentasse ultrapassar, arame farpado, enfim, era um tanto, assim, muito grande, muito extenso, até você chegar no outro lado, sabe? Tudo vigiado, enfim. Mas, algumas formas de escape foram os túneis. E aí, nessa parte aqui do memorial, está falando um pouco sobre isso. Túneis que foram criados nessa região, para as pessoas passarem de um lado para o outro. E muitos foram bem-sucedidos, assim, várias pessoas conseguiram passar sem serem pegas. Então, as pessoas meio que tentavam de tudo para passar para o outro lado. Então, deixa eu explicar. O memorial, ele fica nessa rua especificamente, que é bem longe do centro, peguei, sei lá, 30 minutos de metrô, porque aqui, o muro de Berlim, ele foi cortado bem aonde existiam pessoas que moravam aqui, lógico, é uma área residencial. A rua, por exemplo, ela ficou na parte ocidental, né, capitalista, e as casas, tipo, alguns apartamentos ficaram na parte oriental, o que fez com que essas pessoas quisessem sair de suas casas, só que da parte de trás do prédio. Então, essas pessoas quiseram sair das suas casas para, sei lá, pular a janela e ir para a parte oriental a todo custo, assim, ocidental, a todo custo, a parte capitalista. Porque elas sabiam que se mantivessem ali na parte oriental, seria um caos, né. Então, muita gente, sei lá, se machucou tentando sair dos prédios, e aí ele mostra exatamente onde eram esses prédios, as numerações que são exatamente dessa rua, e que engraçado, tipo, a rua em si ficou na parte ocidental, só que os apartamentos todos ficaram na parte oriental. E aí, mais tarde, para evitar essa fuga das pessoas, dos moradores desses apartamentos, o governo foi lá, na casa de cada um, no apartamento de cada um, e bloqueou as janelas com cimento. Ou seja, eles acimentaram tudo, você não tinha mais como tentar escapar da sua própria casa para o lado ocidental, assim. É absurdo, as pessoas perderam a casa, todo mundo foi despejado dessa área, porque a parte oriental queria, de fato, tentar fazer com que ninguém mais fugisse, sabe. É uma opressão muito tensa, muito, muito tensa, eu estou bem chocada. Essas marcas no chão aqui, ó, elas delimitam, né, mostram onde ficavam os prédios, como é que eles eram construídos. Toda essa parte aqui de várias varetas, várias gravetas, assim, é como se fosse o muro. Então, o muro passava rente à rua, e desse lado ficavam os prédios, que eu estava falando para vocês. Nessa foto dá para ver certinho, ó, a barreira que eles faziam, e como eles desbastavam a área onde o muro passava, para ter uma noção maior, mais ampla, né, do que estava acontecendo ao redor desse muro, se tinha alguém tentando ultrapassar ou não. Então, com o passar do tempo, eles destruíram simplesmente todos os prédios que existiam aqui, para que o muro pudesse passar. Aqui na frente do memorial, ali onde eu estava, naquele jardim, tem uma torre onde você pode subir com um museu, é de graça, e aí você consegue entender como funcionava. Então, ó, tem um muro, todo aquele espaço de areia era minado, e as torres de vigilância, ali, ó, no cantinho, ficavam guardas vigiando, com armas, enfim, todo mundo que tentasse passar era barrado. Do outro lado, mais uma parte de um muro, um arame farpado, então, esses, existiam essas áreas aqui, durante toda, em toda a borda do muro, né. Então, era um espaço não utilizado mesmo. Com certeza, esse memorial é um lugar que você precisa visitar, afinal de contas, é de graça, tem muita informação, é muito impressionante, se você quiser entender um pouco mais sobre a vida das pessoas, enquanto o muro existia, vem. Continuando esse dia, eu passei pela topografia do terror, que é uma exposição a céu aberto, assim, um museu a céu aberto, que conta a história um pouco sobre a carreira de Hitler, como é que ele começou, como é que ele planejava umas coisas, e fala muito sobre a Segunda Guerra Mundial, é bem interessante, é de graça, e lá também dá pra ver um pedaço do muro de Berlim, que ainda se mantém em pé. E aqui, próxima à topografia do terror, tem o Checkpoint Charlie, que não é bem um ponto turístico, mas é mais uma parte que mostra ali um dos postos que serviam pra separar o lado ocidental e o lado oriental. E nesse posto, que era um posto americano na época, passavam pessoas que ou eram estrangeiras e queriam visitar o outro lado de Berlim, ou americanos, franceses, enfim, que mantiam o outro lado de Berlim e queriam atravessar. Mas hoje em dia funciona mais como um lugar onde dois guardas americanos, que não são guardas nem americanos, mas que ficam ali, recebendo dinheiro dos turistas pra tirar uma foto em um lugar que eu não concordo que seja, sei lá, relacionado a um ponto turístico em si. Se tivesse só aquele lugar, só o posto, sem as pessoas ali pra tirar foto, seria muito mais interessante só ver como é que funcionava, mas não ficar dando dinheiro e crédito e sorrindo e acenando sob uma situação tão complicada. Então eu só fiz umas cenas pra vocês verem realmente como é que funciona. E aqui do lado tem um museu também que você pode saber um pouco mais sobre esses postos que existiam na época do muro, né? Porque aí tinha o muro pra separar os dois lados e nesses postos você poderia atravessar, dependendo de quem você fosse, né? Na frente do checkpoint tem essa parte aqui onde você pode ver um pouco mais sobre como que funcionavam esses postos. E tipo, tá falando sobre pessoas que tentavam fugir, né? Que tentavam passar dentro de carros de um lado pro outro. E, cara, elas se escondiam no motor, se escondiam no porta-mala, algumas foram capturadas, outras conseguiram. Muito louco. Bom dia, tudo bem? Hoje já é quarta-feira de manhã. Ontem, depois de ter falado com vocês sobre o Checkpoint Charlie e toda aquela exposição que tem que você pode ver lá também de graça perto daquele ponto onde ficava o posto americano, eu encontrei uma donuteria, uma confeitaria, mas é um lugar onde só vende donuts e todos 100% veganos. Sensacional, muito gostoso. Se chama Balmashs, Balmashs, alguma coisa assim. Eu postei um pouco lá sobre essa loja e também, na verdade, sobre tudo que eu tô comendo ali de diferente aqui na minha viagem na Europa lá no Instagram do meu abacate. Se você não segue ainda, segue lá, porque é meu Instagram de alimentação pelo mundo, durante viagens, enfim. E pra terminar o dia, pra finalizar o dia, eu visitei o memorial aos judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente você já deve ter visto alguma foto sobre isso, algum vídeo sobre isso. São aquelas mais de 2 mil blocos de concreto de vários tamanhos. Eles têm um tamanho irregular, assim. Todos têm o mesmo tamanho de largura e profundidade, mas a altura deles é irregular. então tem alguns de, sei lá, 20 centímetros até 4 metros e meio, 4 metros, quase 5 metros. E foi feito num terreno irregular, assim, pra justamente você sentir uma inquietude, de alguma forma, andando dentro dos blocos, de verdade. Se você tá prestando atenção em tudo que você tá vivendo ali, sentindo, lembrando da história, você se sente realmente com náusea, assim, sabe? Tipo, me senti tonta, tonta mesmo, assim, como se eu estivesse andando em círculos. E foi isso que o arquiteto americano quis passar, né? Ali em 1990, eles queriam ainda fazer um memorial, mas não sabiam como, né? Queriam fazer alguma homenagem a todos esses mais de 5 milhões e meio de judeus que morreram durante a Segunda Guerra. Eles queriam, de alguma forma, homenagear essas pessoas. e relembrar disso, sabe? Pra que não acontecesse de novo, pra que não aconteça de novo. Porque é importante a gente voltar e olhar a história, e ler, e estudar, e visitar esses lugares pra que, tipo, essas coisas não aconteçam novamente. Então, esse arquiteto americano ganhou essa licitação aqui do governo da Alemanha, né? Da cidade de Berlim e tudo mais. E ele pôde criar esse espaço ali, né? Muita gente interpreta de formas diferentes. Pra mim, só me passou essa frieza, essa dureza, o quão difícil foi. E, assim, sem palavras, não consigo nem imaginar. Embaixo desses blocos, existe um museu muito pesado. São histórias reais, são histórias de pessoas. Eles contam histórias de famílias, de descobriram cartas, pedaços de cartões postais, enfim. Então, você consegue ler um pouco sobre isso. Indico você saber inglês pra você entender. O museu é de graça, mas você pode pagar um audio guide pra, né, ao invés de ler, só ficar ouvindo. É três euros, eu preferi ler. E foi um momento, assim, bem de introspecção, assim, de pensar, de ter empatia por aquilo ali, de tentar imaginar, de alguma forma, o sofrimento. Não tive como conter lágrimas, assim, de verdade. O memorial, ele fica perto do portão de Brandemburgo, e ele abre todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite. Como eu falei, é de graça, então vale a visita. E todo aquele espaço, né, onde foi construído os blocos, onde foi construída a homenagem, era um espaço daquela, daquela terra sem ninguém, né, enquanto durante o, a tempo ali, entre a divisão da Alemanha, ocidental e oriental. Então, esse espaço todo ali foi aquela faixa de, que eles chamavam faixa da morte, ou faixa de segurança, que ficavam as torres de vigilância, e os campos minados, enfim, entre um pedaço do muro do lado ocidental e um pedaço do muro do lado oriental. Então, assim, estudar muito sobre a história dos lugares, sabe, das praças que você visita, se você está passando na rua e vê um lugar, meu, olha no mapa qual é o nome desse lugar, pesquisa na internet, na hora ali mesmo, sabe, se você não conseguiu fazer isso antes, mas tenta entrar na história da cidade, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença na sua trip, seja ela qual for, seja aqui na Alemanha, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, seja, enfim, em outro país da Europa, eu acho que isso é muito, muito importante, enriquece muito a viagem, deixa a viagem com outra cara, assim, sabe, e com certeza sua experiência também. Hoje eu vou fazer mais um passeio e eu vou levar vocês juntos antes de acabar esse vlog. Vamos lá. E aí E aí E aí Para todos os lados, A surra durava até e os bastões, as águas de brilho, as filhas misturídas e respiraçadas pelo chão. Bom, eu demorei uma hora e meia para chegar até Sachsenhausen, que é um campo de concentração próximo à cidade de Berlim. Fica mais ou menos 40 minutos de carro, mas eu peguei metrô, enfim, e vim até aqui. Importante falar que você precisa comprar o metrô ABC, e não só AB, que é só a região ali interna da cidade. Peguei até o C, que é um pouco mais distante, e aqui foi criado o primeiro campo de concentração nazista. E em 1933, ele começou a funcionar em 1936, e ele foi utilizado como modelo para os outros campos. Então, era aqui que eles faziam todos os testes, desde testes de sapato dos soldados para ver qual tipo de material eles teriam que colocar no chão ou para saber qual tipo de material eles teriam que usar na sola do sapato para ficar confortável para os soldados, enfim, até testes em câmeras de gás, em como funcionariam os fornos para queimar os corpos, enfim, eu paguei R$3 pelo Audio Guide, tem em português, você pode... R$3,00, né, na verdade, e você também ganha um mapa, e você pode também contratar um guia. Bom, vamos lá. Eu estava conversando com vocês lá dentro do museu quando veio uma série de turmas escolares, e aí não deu mais para continuar falando, tinha bastante criança, adolescente e tal, ficou um pouco barulhento. Mas o lance é o seguinte, eu visitei o campo de concentração de Sassan Housing, e fica a 1h20 de Berlim, como eu falei, pega dois metrôs, na verdade, um metrô e um trem, você chega lá, vale muito a pena visitar o campo. Se você se sente mal, se você se impressiona, não fácil, porque ali qualquer pessoa vai se impressionar, mas se você acha que não vai passar bem, enfim, eu acho que talvez não seja melhor passeio para você, melhor visita para se fazer. eu, de qualquer forma, estou com o meu dia bem conturbado hoje, depois de ter ido lá, eu fiquei meio mal mesmo, de verdade, está difícil de comer, está difícil de parar de pensar sobre esse assunto, mas resumindo, esse campo de concentração, ele foi criado para ser modelo, então, para que os outros campos que fossem criados nos anos seguintes, tivessem esse ali como um modelo ideal, seguissem tipo uma linha, um padrão, e ali, mais ou menos 200 mil pessoas passaram por ali, a maioria delas morreram ali, foi ali que começaram os primeiros testes com câmera de gás, com a parte de cremar as pessoas, com as covas, tentei filmar ao máximo para vocês, antigamente, o espaço é gigantesco, então, antigamente, tinham mais de 60 barracões, que é como eles chamam esses alojamentos dessas pessoas, dos prisioneiros, mas, hoje em dia, você só consegue ver dois ainda, que estão de pé, e, na verdade, eles meio que tentaram reconstruir, de alguma forma, com o que sobrou, porque tudo isso, os nazistas faziam escondido do mundo, escondido dos aliados, escondido dos outros países que estavam participando da guerra, e quando, sei lá, Inglaterra, França, Estados Unidos, quando Rússia também descobriu isso que estava acontecendo, os alemães, eles, tipo, caíram uma ficha assim, começaram a destruir os campos, então, muito do que existia foi destruído pelos próprios nazistas, porque eles não queriam deixar nenhum raio, gastro do que eles tiveram feito por tanto tempo, entendeu? Então, ainda assim, tinha algumas coisas, então, eles reconstruíram outras, e tal, para mostrar, deixar o máximo redondo possível para você entender, dentro dos barracões tinham as camas, o lugar onde eles iam ao banheiro, as duchas, né, umas partes, assim, de como se fossem as fontes que se gerrava água gelada, eles usavam a mesma roupa durante todo o tempo, ouvi depoimentos, tem o audio guide em português, isso é ótimo, ouvi depoimentos de pessoas que durante, sei lá, quatro anos dentro do campo, tomaram banho, sei lá, quatro vezes, pessoas que comiam 200 gramas de pão por dia, e uma sopa cada quatro dias, que era muito difícil de se alimentar, porque cada vez mais, conforme o tempo ia passando, vinha vindo mais prisioneiros, e então a comida ficava mais escassa ainda, então, a galera que comia um pouco melhor no começo, já no final, não tinha mais nada, não suprava mais nada para ninguém, e é tudo muito forte, muito tocante, pessoas dividiam uma cama minúscula em três pessoas, quando dava, enfim, é muito, muito complicado. Tem também a parte da prisão, de mostrar prisioneiros que ficavam lá, como é que funcionava, tem a parte de lavanderia, de cozinha, de enfermagem, era muito escasso, mas tinham médicos ali dentro, porque tinha, sei lá, um campo de enfermagem, para 60 barracões, então era impossível tratar todo mundo, as pessoas morriam ou de frio, ou de fome, ou de cansaço mesmo, fadiga, quando não morriam de pneumonia, de outras doenças, tinha a parte do mortuário, onde depois de mortos, os judeus, às vezes, eram dissecados por médicos que trabalhavam dentro do campo de concentração, ou por cientistas para estudar os corpos das pessoas, então era tudo muito violentado, tudo muito abusado, sabe? gente, é horrível, mas me arrepio falando, mas eu acho que é necessário, porque a gente lembrar disso que aconteceu para que isso não se repita, e eu espero ter passado um pouco de informação, eu estou ainda um pouco abalada com isso, durou três horas, assim, minha visita, eu poderia ter ficado mais ainda, se eu tivesse me dedicado mais para ver cada foto, cada documento dos museus, enfim, não fiz isso, porque eu estava realmente me sentindo mal lá dentro, mas, estou falando demais que a bateria já até foi para o saco, mas enfim, o que eu queria terminar aqui, é que eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo isso que eu trouxe, não só durante esse vídeo, mas durante todos os doze vlogs de viagem que eu fiz durante o meu mochilão, amanhã eu estou voltando para o Brasil, então, acho que é aqui que a gente se despede, não é mesmo? Eu queria deixar um recado, falar que para mim é muito importante, é muito gratificante compartilhar isso tudo com vocês, eu faço isso tudo com muito amor, não é nem por dinheiro, porque especificamente eu não estou ganhando nada para fazer isso, é só mesmo porque eu gosto de passar esse conteúdo e eu gosto de que vocês se sintam um pouco aqui do que eu estou vivendo, sabe? Então, muito obrigada por acompanhar, não esquece de curtir esse vídeo se você não curtiu ainda, de comentar, se você também ainda não comentou, deixar o seu like e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!